Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Sabe onde eu estou hoje? Aqui no prédio da Credicar, conforme prometido para vocês. E sabe quem que é esse capitão aqui? É o Fernando Amaral, CEO da Credicar. Está aí com a gente, vai bater um papinho com a gente, vai bater um papão com a gente. Vai responder as perguntinhas de vocês dentro da comunidade do YouTube. E estamos aí com o Fernandão e ele vai dar uma palinha para vocês aí. Oi gente, tudo bem? Como o Leandro falou, meu nome é Fernando. Eu tenho uma ligação com a Credicar há muito tempo. Eu comecei a trabalhar na Credicar em 93 e estou só apaixonado por esse negócio, por essa empresa. E estou aqui com o Leandro, que é uma fera nesse assunto. Ele ajuda todo mundo a conhecer melhor como trabalhar com cartão de crédito, usar melhor o cartão. E como a gente aqui na Credicar faz um esforço muito grande para atender a necessidade de todos vocês, a gente quis bater um papo com o Leandro para tirar muitas dúvidas que vocês mandaram para a gente e também aprender com ele muito sobre cartão e com vocês, porque vocês são mestres nisso. Então estamos aqui para bater um papo super legal. E um pouquinho antes de entrarmos aqui, eu estava falando com o Fernando aí que eu lembro da Credicar desde a época que ele estava lá na São João, no centro de São Paulo, com o Citibank, depois na Avenida Matarazzo, ali perto da Barra Funda, vieram para o Itaú e agora nesse novo prédio aqui da Credicar. Eu comecei a trabalhar na São João com a Ipiranga, na frente do Bar Brama, lá no centro de São Paulo. Depois trabalhando na Henrique Schauman também, na Henrique Schauman, na Matarazzo, então tem uma história muito longa aí. Que beleza, né? Essa empresa é muito bacana e tem uma história muito bonita. O Fernando já tinha começado como office boy e agora virou aí presidente, CEO da Credicar, né? Comecei com o estagiário, estagiário da Mataraz. Olha que beleza, show de bola, hein? Então vamos lá então nas perguntas que vocês mandaram aí. Já tenho há mais de um ano meu cartão e o limite não sobe. O que mais chega para mim aqui é por que o limite do Credicar não sobe? Nesse caso aqui, vai aparecer outras também fazendo a mesma pergunta. Deixa eu falar um pouquinho como funciona esse negócio de limite lá. Então primeiro, a gente tem no Credicar Zero, que é um dos produtos, o limite mínimo é de R$1.000, então a gente já começa com o limite de R$1.000 e aí de acordo com o comportamento de cada um de vocês, a gente tenta fazer o melhor possível para ajustar o limite de acordo com a necessidade de vocês. O que a gente faz? A gente não muda todo mês ou toda hora, porque é muito difícil se organizar, né? Se a gente fica mudando o limite de vocês toda hora, conforme o pedido de vocês, é muito difícil se organizar. Então a gente tenta, a cada seis meses, dar uma olhada no limite de vocês e tentar fazer o ajuste de limite. Uma coisa muito importante. A gente tem uma preocupação muito grande de dar o melhor limite para vocês, mas também tomar cuidado para não dar um limite enorme que tem algumas pessoas que não são tão organizadas. Elas podem se endividar no cartão. Então a gente sempre tenta dar o melhor limite, mas tomar esse cuidado para dar o limite adequado para vocês. É possível pedir uma revisão do limite no nosso chat. Se você entrar no app e pedir no chat, a gente tem um processo. No chat que você pede aumento de limite e a gente consegue rapidamente avaliar e ver se a gente consegue atender aquele aumento de limite ou não. E muitas informações, algumas informações são muito importantes, assim. Pagar a fatura do cartão sempre, todo mês. E a gente toma muito cuidado se você tem dois ou três cartões. A gente toma cuidado para não dar um limite maior que deveria. Então a gente tenta fazer tudo isso para dar o melhor limite para você, mas tomar muito cuidado também. É isso que a gente tenta fazer. A gente tenta acertar o máximo possível, mas se você não está feliz com o limite, vai lá no chat e fala com a gente. Exatamente. Lá no chat do Credicard eu também tenho o meu Platinum. Eu era cliente da Diners. O meu cartão se transformou num Credicard Platinum. E eu mesmo, quando eu quero aumento de limite ou fazer alguma coisa com o cartão, eu falo com o chat e atende super bem. O chat é 24 horas. Eu já me falo de madrugada com eles. Então atende legalzinho a gente aí. É isso aí, gente. Gente, chegou uma que top. Essa pergunta aqui é maravilhosa. Vamos lá, então. Boa tarde, Leandro. Apesar do título dizer apenas do zero internacional, a respeito do Black, poderiam incluir a função no app para a gente gerar boleto antecipado para liberar o limite? Assim como já tem no zero, poderiam disponibilizar essa função no Black. Frustrante utilizar todo o limite do Black e ter de esperar fechar a fatura, realizar pagamento para assim poder comprar grato. É um inscrito do canal que mandou. Sabe, gente, que a gente implantou isso no zero exatamente como sugestão de vocês, que a gente percebeu que tinha essa necessidade de fazer um pagamento antecipado para poder liberar o limite. Então ele já está funcionando no zero, que a gente implantou primeiro lá para ver se funcionava direitinho, que a gente estava tudo em ordem. E a gente já está fazendo a implantação no Black. Demora um pouquinho, demora alguns meses, mas já já vocês vão ter essa novidade que a gente vai comunicar a todos vocês. Então já já vai estar disponível para o cartão Black também. Olha que legal, né? O Itaú é parceiro do canal aqui em todos os departamentos. Já gravamos com o pessoal de investimentos, pessoal do Travel, do Travel dos Cartões Master do Itaú, com a Credicar várias vezes. E sempre realmente o que vocês perguntam, o que vocês pedem, eles respondem. E o que eles respondem acaba acontecendo. Então o Fernando está falando que vai acontecer, porque vai acontecer. Vai acontecer. A gente está aqui para ouvir vocês e fazer o que é melhor para vocês. Estamos aqui para isso. Está ótimo. Show de bola. Mais uma, Fernando? Vamos lá. Minha pergunta é, como funciona a política de aumento de crédito deles? Tenho um Credicar Black, mais de oito meses, sempre usando o limite máximo e total. Em compras à vista e não aumenta um real. Em comparação a outros cartões que eu tenho, da própria Itaú Car. Tenho cinco vezes mais limite que mesmo sendo o Platinum. Aqui, gente, duas coisas importantes primeiro. Quando você pega os produtos da Itaú Car e os produtos da Credicar, são produtos muito diferentes, que têm uma proposta diferente. Então eles são bem diferentes. Tem gente que gosta da proposta dos produtos da Itaú Car e tem gente que gosta da Credicar. Eles têm objetivos distintos e podem ter os dois. Uma coisa que a gente toma muito cuidado aqui é que não necessariamente porque você tem um limite na Itaú Car, você vai ter o mesmo limite na Credicar, porque a gente é muito preocupado com a condição de pagamento como um todo. O Leandro, inclusive, já fez vídeo falando sobre isso. Porque se você vai somando os limites de todos os cartões, às vezes fica uma capacidade de pagamento muito grande. Então a gente toma esse cuidado aqui. Mas o que a gente está fazendo é trabalhando muito fortemente para conseguir melhorar isso. A gente não tem uma solução ainda, mas a gente está discutindo muito aqui, a galera, a equipe que trabalha aqui, para ver como a gente resolve isso para dar mais flexibilidade na gestão do limite. Eu espero, em muito breve, poder dar uma boa notícia para vocês, mas a gente tem muito trabalho para fazer ainda. O Fernando começou há pouco tempo a não criticar agora, né? Na volta faz alguns meses. Na volta faz alguns meses. Vamos esperar um pouco, ele vai chegar aí e pôr a casa dentro das normalidades, porque mudamos de prédio, né? Mudamos de prédio, mudamos tudo. Eu conheci o Credicar, onde ele estava lá, junto com o Itaú, né? É isso aí. Agora a gente está aqui num prédio todo separado e uma equipe super dedicada, que cresceu muito nos últimos meses, exatamente para conseguir fazer mais esses ajustes todos e mudanças para atender melhor vocês. Show de bola. Então vamos aguardar aí. Vamos lá. Fiz a solicitação, mas até agora nenhuma resposta. Já faz mais de um mês. Queria saber apenas o motivo de tanta demora. Uma coisa importante, gente. Assim, toda proposta que vocês pedem para a gente, a gente, conforme em cada etapa do processo, a gente manda um e-mail comunicando exatamente qual é a situação dela. Então eu queria pedir uma ajuda. Nesse caso, talvez o e-mail pode ter ficado preso na sua caixa de spam. Então sempre dê uma olhadinha para garantir, porque às vezes o e-mail ficou preso. A gente mandou, mas ele não chegou para você. Então checa isso que é importante. Mas toda etapa do processo, quando a gente recebeu a proposta, a gente avisa. Quando a gente fez análise, a gente avisa. Então a gente vai avisando sempre. E uma coisa importante, a gente parte das propostas, a gente consegue analisar muito rápido. E partes, às vezes a gente não consegue dar crédito. Mas a gente fica até seis meses. A gente fica seis meses reavaliando todo mês para garantir, para aprovar o cartão para a grande maioria de vocês. Então o processo, ele começa, mas ele pode durar até seis meses. E se você não recebeu a informação, por favor, procura a gente em algum canal de atendimento para a gente tentar ajudar e explicar em que parte do processo está a sua proposta. Porque como a gente manda um e-mail, talvez você não tenha recebido. Exatamente, porque muitas pessoas me perguntam, Leandro, eu fiz o cartão credit card em um mês, três meses depois chegou uma mensagem no SMS com a minha senha. Será que eu fui aprovado? Sim, isso acontece. Porque vocês demoram até seis meses para tentar... Para garantir, para tentar aprovar o máximo de cartões possíveis. Então a gente não desiste, a gente vai olhando todo mês, todo mês para aprovar o máximo que a gente pode. Pode ser que o seu score esteja ruim no primeiro mês, no segundo mês deu uma melhorada, no terceiro mês melhorou mais ainda, no quarto mês ficou super bom. E aí acontece a aprovação do credit card, tá certo? É isso aí. Beleza pura. Leandro, a pergunta para o Fernando, por que um cliente com score alto no Boa Vista e no Serasa nunca teve problema com eles ou no Itaú e nunca consegue ser aprovado no credit card? No credit card? Bom, assim gente, a gente faz duas coisas. A gente tem na credit card o que a gente chama de ter o nosso próprio score, que é essas regrinhas, né? E a gente usa também o score do Boa Vista, o score do Serasa, a gente usa essas informações para fazer a melhor análise para aprovar o cartão de vocês. Depende muito de um monte de coisa, né? Então às vezes você pode ter, pode estar negativado em algum lugar ou não, às vezes você pode ter um limite de crédito muito grande somando todos os cartões, então a gente analisa com um pouco mais de cuidado para garantir que a gente pode dar esse limite para você, para você usar sem se endividar. Então muitas vezes isso não acontece no primeiro mês, por isso que a gente demora um pouco mais de tempo para garantir que a gente tem todas as informações para dar o melhor crédito e o melhor cartão para vocês. Eu sei que frustra um pouco não acontecer tão rápido quanto vocês gostariam, mas o que eu queria que vocês entendessem é que a gente está fazendo isso de fato pensando no melhor para vocês. A gente faz muito esforço para aprovar o máximo possível. E aqui esse internauta, ele falou para mim aqui assim, Serasa Boa Vista, só que você esqueceu aí do SPC Brasil, a CODE também, está chegando aí, né? A CODE é a união dos cinco maiores bancos e o Itaú faz parte disso, então pode ser que acreditar também em captura das informações da central CODE. Também, inclusive eu vi ontem um vídeo do Leandro onde ele explica quais são essas empresas, o score, muito bem feito, vale a pena você checar. Eu estive lá com eles e aí nós tivemos a informação, né? O Itaú também faz parte, é acionista da empresa, então quando você falou Serasa e Boa Vista, você tem que verificar também as outras empresas, que é o SPC Brasil e a CODE também. A CODE, está certo? Leandro, já fiz um upgrade do Exclusive Platinum Visa, só acho que a Credicard deveria ter o Long Key, o cartão Visa Infinity e assim a Credicard seria uma das empresas de cartões mais top do segmento no Brasil. Pergunta para ele e para mim, por favor. Bom, é assim gente, a gente tem alguns benefícios, a gente tem para alguns produtos e outros não. Então vou dar um exemplo. A gente não tem plano de expandir esse acesso à sala VIP para todos os produtos. Até vou explicar por quê. Esse é um acesso que geralmente só alguns tipos de clientes gostam, então não faz sentido colocar em todos os produtos porque ele é muito caro e nem todas as pessoas têm essa necessidade. Então tem produto que tem essa funcionalidade de acesso à sala VIP, como o Black, por exemplo, mas a gente não tem plano de expandir para os outros produtos, até porque as pessoas não têm essa necessidade. Agora, no produto específico Black, você acaba tendo esse tipo de benefício porque faz sentido para os clientes que pedem ele. Não sei se eu consegui responder inteiramente. Sim, esse Visa Platinum que nós temos no Diners, que dá dois acessos à sala VIP também pelo Credit Card, é somente o Visa e o Credit Card Platinum. É que esse produto, na verdade, a gente não está vendendo mais ele. Ele é um produto que faz parte da história da Credit Card, mas a gente não vende mais ele. Então hoje a gente só está vendendo, o que a gente chama de disponibilizando para vocês, dois produtos, o Credit Card Black e o Credit Card Zero, que a gente entende que esses dois produtos atendem perfis ou públicos ou necessidades muito diferentes de vocês. Então a gente acha que funciona muito bem dessa maneira. Legal, show de bola. No momento nós vamos ficar só com o Credit Card Zero Internacional e o Black. E o Credit Card Black. Então aquele cartão, Fernando, o branquinho, que nós começamos com ele, que é o que é o Nacional, né? Esse efente não está mais, não. Agora só está o Credit Card Zero, que é o Internacional, e o Credit Card Black, que são os dois que a gente está trabalhando. Show de bola. Por que não existe uma opção de criar um cartão virtual permanente, como o de outros bancos? É, a gente... O cartão virtual também foi uma coisa que nasceu com o pedido de vocês, porque todo mundo falava que precisava de um cartão específico para colocar em compras na internet, que dá mais segurança e conforto. E essa sugestão a gente já tinha aqui, foi reforçada aqui na conversa com o Leandro, que vocês mandaram a sugestão. E o que eu posso falar para vocês é que a gente começou, nos últimos dias, a trabalhar fortemente nessa ideia para viabilizar. A gente, obviamente, não tem uma data de implantação ainda, mas a gente espera em breve. Eu não tenho referência ainda se demora alguns meses ou demora um pouquinho mais do que isso. A gente espera dessa boa notícia para vocês. Então a necessidade já está sendo trabalhada aqui e assim que a gente conseguir implantar, a gente avisa vocês. Mas vai ter, o Chris Perry? A gente vai ter. O virtual. Na verdade, tem o virtual que ele vale para compras recorrentes, que a gente chama, né? Será não o virtual no Black? A ideia é disponibilizar nos dois, daí você pode disponibilizar tanto no Credit Card Zero quanto no Black. Mas essa é um pouco mais, demora um pouquinho mais para fazer, que é um pouco mais difícil de fazer. Então a gente já está trabalhando e quando a gente estiver pronto, a gente avisa vocês. Legal, show de bola. Queria saber se o Credit Card Zero vai ter programa de pontos e os parceiros vão continuar com descontos. É o Credit Card? Credit Card. O Credit Card Zero. O Credit Card Zero. Ó gente, uma coisa legal no Credit Card Zero. Se você entrar no app, tem um negócio que se chama Loja de Benefícios lá. Lá tem uma série de parceiros que você consegue vários descontos muito legais que você gera no próprio app. Então tem desconto no Magazine Luiza, tem desconto na Decolar, tem desconto na Netshoes. Então dá uma checada lá no app da Credit Card, chama Loja de Benefícios, que tem um monte de desconto muito bacana. Então no Credit Card Zero, o que a gente está trabalhando é ter esses benefícios. São benefícios imediatos que você tem nesse produto, você pode usar a qualquer momento lá. Quando você fala programa de pontos, programa de pontos a gente acha que ele tem muito mais a cara do Credit Card Black do que do Credit Card Zero. O programa de pontos, pela forma que ele funciona, você precisa ter um gasto maior. E, obviamente, como tem um custo, a gente acaba cobrando anuidade quando tem programa de pontos, porque tem um custo para o banco, para o Credit Card. Então, nesse caso, se você quer programa de pontos e você consegue gastar mais no cartão, talvez o Credit Card Black seja a melhor solução. Ou se você quer um produto que seja anuidade gratuita e quer ter benefícios que você pode fazer a qualquer momento, o Credit Card Zero é a melhor solução. Então vai da necessidade de cada um de vocês. Tá bom? Tá respondido aí para vocês. Porque eu acredito que o Credit Card Black ele tem realmente programa de fidelidade. Tem, tem programa de fidelidade. Tem pontos, pode trocar por passagem aérea, por produtos. Pode até aproveitar. O Black, ele funciona assim até. A cada um dólar gasto, você ganha dois pontos para todas as compras. Quando é compra internacional, ganha três pontos. E uma coisa muito legal. Quando você tem esses negócios que a gente chama de streaming de música e de televisão, como Spotify e Netflix, para cada dólar você ganha cinco pontos. Que a gente acha que tem tudo a ver com os clientes do Credit Card Zero. Desculpa, do Credit Card Black. Então é muito legal. O programa de pontos, ele varia de acordo com o tipo de gasto que você faz, podendo chegar até cinco pontos nesse tipo de compra. Ótimo. Então vai lá e aproveita. É, poucos cartões, se eu não me engano, aqui de cabeça, nós temos um concorrente que lançou, mas já caiu fora porque em março já acabou, estava pagando cinco pontos por dólar gasto. O único que continua dando cinco pontos por dólar gasto, mesmo ele sendo... Em algumas compras. Em algumas compras. O Credit Card, ele prevalece. Então se torna aí um dos maiores cartões com pontuação do Brasil quando se utiliza essa técnica. Tá certo? Estou pagando sob medida uma negociação com o Itaú. Isso impede eu ser aprovado pelo Credit Card Zero? Olha, gente, aí vai naquela explicação que o Leandro deu quando ele fala sobre score. Então quando a gente vai aprovar um cartão novo, a gente dá uma olhada se tem dívida em aberto, se tem essa negativação que vocês conhecem no Serasa, no SPC. Então pode influenciar sim, gente. Pode influenciar tanto na Credit Card como acho que influencia em muitas das empresas e bancos. Então é muito importante trabalhar junto com a empresa que você está trabalhando, nesse caso do Itaú, para regularizar a dívida o mais rápido possível dentro da sua capacidade, obviamente, para poder ter crédito em outros lugares. Então pode afetar, pode afetar com certeza. A renegociação, se eu ficar falando dela aqui, ficar o vídeo inteiro, duas, três horas falando, tem um porquê disso? Num outro vídeo eu vou gravar para vocês, explicando quando vocês renegociam o que acontece com a base do banco e sobre o seu CPF. Tá bom? Bom, mas nesse caso aí, tem de não aprovar devido ao score. Tá certo? Legal. A dificuldade para gerar senha definitiva, caso esqueça da senha que enviam no ato da solicitação do cartão, é bem complicado. Solicitar naquelas cidades onde não tem agência física, no meu caso, estou na terceira emissão do cartão e nada de receber a senha. Como proceder nesse caso? Ó, gente, nesse caso a gente reconhece que a gente tem que melhorar de fato. A gente fez uma série de melhorias para o cartão chegar o mais rápido possível, assim como a senha chegar o mais rápido possível para vocês. Só que a gente sabe que esse processo tem que melhorar. Em algumas situações, é necessário ir em um caixa eletrônico, até para trocar a senha, a gente sabe que tem que melhorar. A gente está trabalhando fortemente nisso, não é de hoje, já faz algum tempo. Eu não tenho a data firme, mas eu espero em muito breve anunciar para vocês algumas funcionalidades que você vai conseguir fazer isso com mais facilidade dentro do app. Então a gente está trabalhando para no app você conseguir fazer essa gestão da sua senha de maneira mais fácil e mais rápida para não ter que se movimentar. Então você tem toda a razão, eu peço desculpas pelo incômodo, mas a gente está se esforçando bastante para melhorar o mais rápido possível. Hoje a senha vai pelo correio? Ela vai pelo correio, mas ela vai por SMS. Hoje a gente manda a senha por SMS, o cartão obviamente vai pelo correio e a senha a gente mudou bastante o processo porque por SMS ela vai mais rápido e chega mais rápido. Só que na hora que você quer trocar a senha, aí você tem que ir em um caixa eletrônico para trocar a senha. E esse processo realmente pode melhorar bastante, a gente está trabalhando para melhorar. Você tem toda a razão e a gente está trabalhando bastante para melhorar. Show de bola, boa pergunta então por sinal. Ótima pergunta, ótima pergunta. Por que não liberar o Credicar para ser gerenciado pelo app do Itaucard, evitando assim que ter que instalar mais de um app? Ó gente, aí assim, como eu disse anteriormente, a Credicar, ela é uma empresa, uma marca que ela tem bastante independência em relação ao Itaú. E o Itaú tem os produtos dele. Então a gente considera que a Credicar, ela tem alguns produtos e algumas ofertas muito diferentes do Itaú. E o canal do app, ele é muito importante para garantir o relacionamento e entender o comportamento de vocês. Então quando vocês entram no app da Credicar, a gente consegue aprender com o que vocês estão fazendo para oferecer serviço melhor, para oferecer outras coisas. Então a gente acha muito importante que o cartão da Credicar seja usado no app da Credicar. Porque a gente consegue aprender muito através de tudo isso e fazer melhores serviços e produtos. Quando você vai lá para o app do Itaú, a gente não tem acesso a essas informações. Então é mais difícil a gente aprender e fazer melhor coisa para vocês. Eu entendo que poderia ajudar alguns de vocês, que vocês têm cartão na Credicar ou no Itaú. Mas é muito importante baixar o app da Credicar até para você aproveitar todas as funcionalidades que só o app da Credicar tem. Tem algumas coisas que você vai ver só no app da Credicar. Então é por isso que a gente mantém essa divisão e deixa o app da Credicar, o cartão Credicar, só no app da Credicar. Legal. Show de bola. Não sei se você conseguiu explicar bem. Consegui? É a mesma pergunta que eles já me fizeram. Por que o gerente do Itaú não enxerga esse cartão Credicar no site? Eu tenho o Credicar Visa Platinum, tenho o Black do Credicar e não enxerga dentro da plataforma do Personal IT. Porque são empresas do próprio Banco Itaú. Mas diferentes. Diferentes. Segue outro caminho. Segue outro caminho, tem outras políticas e tenta fazer as coisas de maneira diferente até para atender melhor vocês. Legal. Anuidade grátis dos adicionais é possível? Dos dois. Do Internacional e do Black. No caso do Credicar Zero, você pode pedir até quatro adicionais e eles são gratuitos. Então fica tranquilo, se você tem um Credicar Zero, vai lá, pede os adicionais. Olha que maravilha. E ele é gratuito, dá para aproveitar. Show de bola. Dá para o marido, para o namorado, para o filho. Que beleza. Eu tenho dois filhos, mas eles não têm idade ainda. Quando eles tiverem idade, eu vou dar um Credicar Zero para eles. Mas e o Black? O Black, então. Mas o Black, como ele tem o programa de pontos, gente, o programa de pontos, ele gera um benefício muito grande para quem valoriza o programa de pontos, mas ele também tem um custo. Então, no caso do Black, você pode pedir também o adicional, mas você paga 50% do valor da anuidade. Então, no Black, o custo é R$65,00 por mês. Então, para cada cartão adicional, para o titular. Para o titular, esses R$65,00 por mês. Então, se você pedir um cartão adicional no Black, você vai pagar metade disso, que é R$32,50. E se ele gasta R$6.000,00 por mês? Então, aí esse é o grande benefício. Se você gasta R$6.000,00 por mês, você tem isenção disso. Não custa nada para você. E o importante, o R$6.000,00, ele considera os gastos do titular e do adicional. Então, você isentaria o adicional também. Isentaria o adicional também. Então, é uma boa solução para quem gasta mais de R$6.000,00 por mês, e você consegue ter o cartão titular adicional de maneira gratuita também. Top, top, top. Então, funciona e o programa de recompensa para quem valoriza. E acesso ao Mastercard Black gratuito também. A Credicard pretende emitir cartões com tecnologia contactless e também outros meios de pagamento, como pulseiras e etc. Olha, essa é uma pergunta muito legal, que a gente tem discutido muito isso. O que a gente fez aqui na Credicard? O que a gente priorizou? A gente priorizou, primeiro, colocar esse tipo de pagamento no celular. Até porque todo mundo anda com o celular, né? Todo mundo, hoje em dia, anda com o celular. Então, com o seu celular, com o Credicard, você consegue comprar com o Samsung Pay, com o Apple Pay, com o Google Pay e você também tem o Paypal. Então, com o seu celular, você consegue comprar em qualquer estabelecimento aqui no Brasil só usando o seu celular. A gente achou que era a primeira coisa a fazer, porque todo mundo está com o celular o tempo inteiro na carteira. E o nosso público também é muito digital. Então, fazia muito sentido. Então, com essas, que a gente chama os Pays, essas carteiras digitais, você já consegue sair sem seu cartão e usar à vontade. Mas a gente acha muito importante também o cartão ser contactless. Então, a gente está trabalhando nisso. Isso vai demorar um pouquinho mais, mas os nossos cartões no tempo, também você vai poder, ele vai ser aquele tipo contactless. A terceira pergunta que o Leandro me fez sobre pulseira e outras coisas, a gente ainda, a gente não priorizou. Quando a gente pega as demandas de vocês, por exemplo, melhorar o processo de senha, a gente acha que melhorar o processo de senha é muito mais importante do que, por exemplo, fazer uma pulseira para você comprar. Até porque você já consegue fazer com o celular e vai conseguir fazer com o cartão. Então, a gente acha que a pulseira é menos importante na necessidade de vocês. Se um dia for uma necessidade que todo mundo queira muito e for muito importante, com certeza a gente vai priorizar. Mas, por enquanto, a gente acha que com o celular e daqui a pouco com o cartão, a gente atende a necessidade dos pedidos de vocês. Então, respondendo, terá aí os cartões, contactos logo, logo para vocês aí. Mas no celular você já consegue usar o cartão? Já pode usar. Todas as carteiras digitais mais maiores. Eu já uso o meu no Samsung Pay. Eu tenho o Samsung também, eu uso no Samsung Pay também. Eu também. Funciona perfeitamente. Já mostrei ontem no vídeo que eu fiz, mostrando aproximação numa maquininha. Então, perfeitamente. E é muito legal, porque é muito rápido, né? Você encosta, coloca o seu dedo na biometria, valida e a segurança é ótima. Então, funciona super bem. Beleza pura. Deixa eu aproveitar uma coisa que o Leandro me deu uma dica aqui. É muito legal, porque assim, a Credicard, ela é o único cartão, o Credicard Zero, por exemplo, que ele não tem anuidade e tem todas as carteiras digitais no seu celular. Então, vai lá, pede o seu cartão e aproveita. Usa, porque vale muito a pena. É, tem gente que só tem o iPhone, então pode usar o Apple Pay. Quem tem o Samsung, o Samsung Pay. É isso aí. Ah, tem os que gostam do Android. Ah, só quero o Google Pay. Tem o Android Pay também, tem o Google Pay lá. Exatamente. Então, tem todas as tecnologias em qualquer tipo de aparelho celular. É isso aí. Chegou uma cabeluda agora. Uma cabeluda? Essa aqui que quero você pegar agora. Vamos lá. Eu acho um absurdo o Credicard Zero cobrar pelas notificações de compras via SMS. Gostaria que o presidente da Credicard fosse questionado sobre esse assunto. Parabéns pelo canal. Tudo bem. Então, vou fazer a pergunta para o cara aí. Olha, duas coisas, gente. Vamos lá. Primeiro, eu não sei se vocês sabem, mas hoje no app da Credicard, você consegue ver suas compras online. Então, primeiro, a informação importante para algum de vocês. Você olhar lá na timeline, você acabou de fazer uma compra, já vai atualizar lá direto. Então, se você quer acompanhar suas compras online, você pode fazer na timeline sem dificuldade nenhuma. Informação uma. Realmente, o SMS, ele tem um preço, até porque ele tem um custo para a gente. Então, para alguns clientes é muito importante, eles gostam de receber por SMS e acham que o preço é condizente e faz sentido com o valor do serviço. Mas, de novo, se nesse cliente específico está incomodando muito, você pode fazer esse acompanhamento pela timeline de maneira gratuita. É só entrar no seu app. Mas, de novo, tem alternativa. Então, é só dar uma olhada na timeline que as compras são atualizadas online também. Na hora, elas estão atualizadas lá. Quando você faz a compra, se você entrar no aplicativo do Credit Card, você vai ver lá que está online. Comprou, já dispara que você fez a compra. É isso que o Fernando está falando. É isso aí. E não tem necessidade exatamente do SMS chegar para você. Mas, eu, por exemplo, não ligo para isso. Eu uso mesmo o aplicativo. Caso eu queira o SMS que chega para mim, então, eu vou pagar essa taxa aí nesse primeiro momento. Mas, o Fernando está pegando as informações e vamos tentar trabalhar aí para... Vamos tentar trabalhar para colocar via app. Faz todo sentido a sugestão e já está trabalhando nisso. Está certo? Não fugi da pergunta, não. Você viu que está aqui ela, viu? Fernando, a última pergunta. Última pergunta. Vamos lá. Meu Deus, não vai ir mais difícil para o final. Dentro da comunidade, chegou 3.500 pessoas que viram a entrevista, a pesquisa e aí fizeram as perguntas. Então, a gente pegou algumas, porque não dá tempo. É muita pergunta que chegou. Vocês viram aí. Chegou para o meu e-mail. Chegou na comunidade do YouTube. Mas, essa eu achei importantíssima. E vocês vão gostar também. Quando irão liberar os demais cartões antigos da Credicard? Então, gente, assim, os cartões antigos da Credicard, eu falei um pouquinho no meio da nossa conversa. Eles continuam lá, então, todos os clientes que têm os cartões antigos da Credicard vão continuar com eles tranquilamente, sem problema nenhum. Mas, esses cartões, a gente não vai disponibilizar para vender mais, para vocês contratarem. A gente não acha que faz sentido. Quem está com os cartões permanece, tudo certo, mas a gente não vai abrir para vender mais. Mas, tem uma coisa super importante. Hoje, a gente tem dois cartões que a gente falou um pouco, que é o Credicard Zero e o Credicard Black. E o que a gente acha, que estava discutindo aqui com a equipe, é que tem oportunidade. Entre o Credicard Zero e o Credicard Black, talvez tenha algumas funcionalidades, algumas coisas que façam sentido ter no meio do caminho, para atender melhor pessoas que querem o Credicard Zero, mas querem alguma coisa a mais, ou querem uma coisa um pouquinho mais simples que o Credicard Black. Então, a gente está trabalhando nisso para ter mais uma ou duas opções para poder atender e prestar um serviço melhor para vocês. Então, a gente vai desenvolver isso, mas os cartões antigos, infelizmente, a gente não vai abrir para vender mais. A gente só vai trabalhar no futuro, que eu estou falando. Quem tem, continua. Quem tem, continua tranquilamente, sem problema nenhum. Não se preocupe. Quem tem, está tudo certo. Venceu a validade do cartão e recebe de novo o mesmo. Vai receber o novo plástico de novo e tudo certo, sem problema nenhum. E se essa pessoa quiser fazer um upgrade nesse cartão, por exemplo, um Credicard Cashback, ele pode fazer com o Credicard Zero, por exemplo? Ele pode, ele pode. É só procurar os nossos canais e a gente consegue fazer a mudança de produto para vocês, se for importante para você. Está ótimo. Conseguimos sim. Show de bola. Gente, então chegamos aí ao fim da nossa entrevista, a pedido de vocês aí, e a convite da Credicard também, trazendo aí o nosso amigo, o Fernando, que ele é CEO aí da Credicard, respondeu todas as perguntas que chegaram, lógico, eu separei uma quantidade de perguntas que dava tempo para a gente poder fazer esse bate-papo, mas eu gostei muito da entrevista, achei ela descontraída, o Fernandão aqui, super tranquilo comigo aqui do meu lado. É difícil você ficar do lado dele aqui, porque ele é muito bom nisso. É mais, eu que estou suando aqui do lado do presidente, né? Ele é do CEO, é CEO aqui do Credicard, então eu que estou, viu? Então, quero agradecer a todos vocês aí, pelo carinho, pela dedicação, por ter feito as perguntas para mim, eu poder trazer aqui para o pessoal do Credicard, tá certo? E esse vídeo chegando aí para vocês, em primeiríssima mão, no novo Credicard. Vou passar agora a bola para o meu amigo Fernando, e no finalzinho eu mando os abraços para todos vocês. Fernando, é com você. Eu queria agradecer o Leandro primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, não é fácil ficar aqui com você, você é muito bom nisso, estou fazendo o melhor que eu posso, e o que eu acho muito legal no canal do Leandro é que ele presta um serviço super importante, porque ele tem uma capacidade de explicar as coisas de uma maneira muito simples, que eu acho que ajuda a todos nós. Então, eu queria agradecer o trabalho que você vem fazendo, e agradecer o tempo de todos vocês. De novo, a Credicard aqui está tentando fazer o melhor que ela pode, criando novos modelos, novos produtos, e o nosso objetivo aqui é sempre atender melhor você. Ter um limite de credo adequado à sua necessidade, um cartão que funcione muito bem, benefícios que você possa usar e que faça um sentido para você, e um atendimento muito bom. Então, a gente luta muito aqui todo dia para ter um atendimento bom, um atendimento telefônico, um chat, para atender melhor vocês. Então, quem tem seu Credicard, usa, aproveita. Quem não tem, se quiser, lá no site, que é www.credicard.com.br, e peça já o seu. E obrigado de novo pela paciência, e estamos aqui para fazer o melhor que a gente pode. Valeu! Beleza pura, show de bola, obrigado, viu, Fernando? Obrigado a você. Agora vamos dar um abraço para o pessoal do canal, faltem cinco abraços aí. Um abraço hoje vai para o pessoal do Rio de Janeiro aí, Marcão, um abraço para você aí, que falou, ah, eu quero o meu Credicard. Vai pedir aí, www.credicard.com.br. O Cristiano também, do Rio de Janeiro aí, Ipanema. Ô, maravilha, hein, que beleza! Um abraço, aonde ele está curtindo essa hora a praia lá, viu? O pessoal da Bahia, um grande abraço a todos vocês da Bahia, ligados aqui no canal. O pessoal de Pernambuco, em peso, ligadinhos aqui no canal. E a galera aí de Salvador, pulando aí, que é uma beleza, hein? Show de bola, um abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa entrevista com o pessoal da Credicard. Até o próximo vídeo, e que todos com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho